Assim que os jovens chegaram, a alegria estava estampada no rosto de todos. Assim que deram entrada no parque, não perderam tempo. Largaram toalhas e mochilas na relva e correram rumo a tudo o que conseguissem andar. E em alguns casos, deixar a adrenalina falar mais alto. Olá, como é que te chamas? Vanessa. Vanessa, vens de onde? Venho de Portimão. Vanessa, o que é que estás a achar deste dia aqui no Slidesplash? Olha, estou a achar muito divertido e até agora o meu preferido foi ali o Tornado. Toda a gente já foi no Tornado. Mas e no Buraco Negro? Já tiveste coragem de entrar? Não. Ainda vais? Vou, vou. Por acaso vou agora. E o que é que tu pensas das iniciativas do Força Jope em Europa? Olha, eu acho muito fantástico porque as pessoas interagem, conhecem novas pessoas uns aos outros, seja de Lisboa, neste caso do Sul. É mesmo muito divertido, é mesmo muito bacana, eu gosto mesmo muito. E no dia 16 de novembro, onde é que tu vais estar? Eu vou estar no Saiba Dizer Não! E um convite ali para o pessoal de casa, como vai ser o Saiba Dizer Não? Conta aí para o pessoal. A Saiba Dizer Não, nós vamos aprender muitas coisas, como saber dizer não aos vícios, às drogas, ao álcool, como até mesmo dizer não a coisas que não nos fazem bem, coisas que vão nos prejudicar, seja em nível familiar, seja na escola, ou mesmo alguma coisa, mesmo para nós. Nós vamos aprender de tudo lá. Isso é fantástico. E a animação, como é que vai ser? Isso agora, vai ser uma surpresa, bem bacana. Olá, como é que te chamas? Olá, eu sou o João. Vens de onde? Venho da Baixa da Banheira. E o que é que estás a achar aqui deste dia no Slide Splash? Estou a curtir bastante, é a primeira vez que eu venho aqui ao Garbo, e estou a gostar muito do ambiente, descontraído, vários escorregas, é muito bom. Qual foi a diversão que tu gostaste mais até agora? É aquele black hole, não sei, é aquele preto, a roda, é tudo escuro lá dentro. O buraco negro. E o que é que tu sentiste lá dentro? Tudo escuro, não sei onde é que acabava. Era engraçado, é engraçado. Veste medo? Não. Olha, o que é que tu achas das iniciativas da Força Jovem Europa? São boas, os jovens ficam motivados, e dá vontade de vir à Força Jovem com esses eventos. É bom, eu gosto. E olha, onde é que tu vais estar no dia 16 de Novembro? Acho que é no Campo Pequeno. O que é que vai ter no Campo Pequeno? Vai ter um evento, saiba dizer não. E que convite tu dirias agora aqui para aqueles jovens? Que venham, porque esses eventos da Força Jovem são bons, e quem sabe para o próximo ano estamos aqui outra vez. Olá, como é que te chamas? Paloma. Vês de onde? De Almada. O que é que estás a achar aqui do Slide Splash? Olha, estou a gostar muito, valeu a pena, uns quilómetros até aqui chegar, e está a ser um dia muito bem passado. Qual foi a diversão que tu gostaste mais até agora? O que eu gostei mais foi do Tornado. E ali no Buraco Negro, já tiveste coragem de entrar? Ainda não estou a ganhar coragem. O que é que tu pensas das iniciativas do Força Jovem Europa? Olha, muito bom, gente faz muita coisa bacana, gente diverte bastante, então vale a pena participar. No dia 16 de novembro, onde é que tu vais estar? Com certeza não saiba dizer não. E um convite ali para o pessoal lá de casa. Olha, vocês que ficaram em casa não sabem o que perderam, então se hoje já está a ser assim, imaginem no dia 16. Olá, como é que te chamas? João Lourenço. Vens de onde? Almada. João, o que é que tu estás a achar deste dia aqui no Slide Splash? Acho uma tarde bem passada e divertida. E qual foi a diversão que tu mais gostaste até agora? Foi ali do Escrega do Preto, no seu nome. O Buraco Negro. Temos aqui alguém que já entrou no Buraco Negro. Qual é a sensação de estar lá dentro? Não é boa nem mais, é como os outros. Apenas simplesmente é que aquele é fechado e os outros são abertos. E o que é que tu achas das iniciativas da Força Jovem Europa? Bem, acho uma coisa que motiva os jovens a fazer aquilo que muitos não fazem, porque às vezes tem vergonha de se mostrar para os outros, de conviver e acho bem isso. No dia 16 de novembro, onde é que tu vais estar? No Saiba Dizer Não. E que convite tu fazes ao pessoal lá de casa para o Saiba Dizer Não? Bem, neste momento não fiquem em casa. Em casa não fazem nada e não aprendem nada. No Saiba Dizer Não, vão aprender a dizer não aos vícios, à rebeldia, ao mau comportamento e às más notas e aos vícios. E a animação lá no Saiba Dizer Não, como é que vai ser? Vai ser, tudo o que os jovens gostam vai lá ter. Eu estarei presente lá. Dia 16, Saiba Dizer Não. Olá, como é que te chamas? Olá, eu sou a Pamela. Vens de onde? Vens da Almada. E o que é que tu estás a achar aqui deste dia no Slide Splash? Tem sido um dia muito fantástico, junto com as pessoas que eu gosto de estar. Tem sido algo diferente. Muito bom. E o que é que tu pensas das iniciativas da Força Jovem Europa? Acho que são iniciativas que chamam a atenção dos jovens, pela diversão, por tudo o que a gente faz, eu acho muito bom. E onde é que tu vais estar no dia 16 de novembro? No evento do Saiba Dizer Não. E que convite tu farias agora para aqueles jovens que ainda não sabem se vão ao Saiba Dizer Não? Para decidirem ir de verdade, porque vão ver algo diferente e vai ser super bom. Olá, como é que te chamas? Gelson. Vens de onde? Da Moita. E o que é que tu estás a achar aqui deste dia no Slide Splash? Ah, está a ser um dia fixe, bem passado com os amigos da Força Jovem e dá para curtir o tempo aqui. Até agora, qual foi a diversão que tu gostaste mais? Buraco Negro. Tiveste medo? Não, eu não, mas o meu colega do lado estava sempre a gritar. E olha, o que é que tu achas das iniciativas da Força Jovem Europa? São boas, chamam muito a atenção os jovens, para que eles continuem e é bom. E olha, no dia 16 de novembro, onde é que tu vais estar? Acho que vou estar onde é que os outros jovens da Força Jovem vão estar, no Campo Pequeno. O que é que vai ter no Campo Pequeno? Acho que vai ser o meu evento da Força Jovem, até agora, Saiba Dizer Não. E o que é que tu dirias aqui para esses jovens que não sabem ou que ainda não sabem se vão a Saiba Dizer Não? Não percam, não percam. Não percam este evento porque vai ser o único, o único, até agora. Olá, como é que te chamas? Filipe. Filipe, vens de onde? Barreiro. E o que é que tu achaste aqui deste dia no Slidesplash? Ah, foi um dia muito quente e refrescante, foi uma boa oportunidade para a gente conhecer outros jovens e estámos com os nossos. O que é que tu achas destas iniciativas da Força Jovem Europa? Acho que é uma boa iniciativa, mesmo para mostrar aos jovens de fora que veem como entre nós há uma união, onde a gente se junta. É sempre uma boa atividade, não é? E onde é que tu vais estar no dia 16 de novembro? Saiba Dizer Não, no Campo Pequeno. E o que é que tu tens a dizer para esses jovens que estão aí que ainda não sabem se vão ou não? Não sabem o que perdem. Depois de tudo isto, óbvio, era hora de participar no programa Força Jovem Europa, programa esse que podes acompanhar em espaçojovem.net. E aí E aí E aí E aí E aí E aí